Olá amigos do YouTube, gostei de ver com vocês um vídeo comentário sobre o jogo gratuito Perfect Kick para Android um jogo de você estar cobrando pênaltis, bem interessante, ele funciona apenas online você vai jogar com outros jogadores do mundo inteiro, tem vários itens de personalização que você está utilizando nele e você pode logar com o Facebook ou com o Google Plus para você estar jogando com outras pessoas que são conhecidas suas aqui por exemplo eu estou entrando pelo segundo dia consecutivo, ele está me dando aí um bônus de moedas do jogo aqui o meu personagemzinho, eu não personalizei quase ele ainda porque eu não tenho muito dinheiro no jogo e não desbloqueei muita coisa ainda mas aqui embaixo ele marca algumas coisas relacionadas ao meu progresso aqui são outras pessoas que estão aí online no jogo, acabei tocando no nome de um ali sem querer, deixa eu desistir aqui cada jogador aqui ele tem um level e tal, então você já sabe quem você está enfrentando, o nome dele ali e tal por exemplo esses aqui estão ocupados, eles estão no meio de uma partida, eles estão jogando e eu acho que ele está me dando alguém, algum aleatório aqui, quando eu fico muito tempo parado acho que ele me joga para algum jogador que esteja parado aqui para eu estar jogando vamos ver se tem algum aqui, todo mundo ocupado, ocupado, ocupado vamos contra esse aqui que é o meu treinador, esse aqui na verdade não é 100% online né taxa de inscrição 3 moedas, vamos entrar aqui só para vocês verem como funciona o jogo o jogo ele tem um gráfico bem bacana, a jogabilidade é bem simples mas é um jogo bem divertido tá, eu que não sou muito fã assim de futebol me diverti bastante aqui eu vou defender ó, ai não consegui defender mas então, eu dou uma deslizada com o dedo para onde eu quero ou chutar a bola ou eu quero defender né, porque na verdade uma hora eu defendo, outra hora eu chuto como é num pênalti mesmo, claro, o jogador vai ficar como goleiro né então tá lá, consegui fazer o gol, meu jogadorzinho comemorando um gráfico simples mas bem interessante, vamos lá ae, defendi, boa os sons do jogo, sabe, a trilha sonora dele também é muito interessante é bem bacana, o jogo é bem levinho, são pouquinhos megas que ele vai usar no seu dispositivo então vale a pena você deixar ele instalado caso você curta aí futebol é quase que um jogo obrigatório, cara, por ser tão levezinho assim e tão divertido vamos ver para onde que ele vai chutar não, foi totalmente ao contrário, que cagadinha então vamos lá, ali em cima está o placar, como vocês podem ver vamos lá chutar para ali, claro que eu posso fazer umas jogadinhas posso ir mais para baixo ou para o canto, às vezes acaba errando dando um chute aí na trave, vamos ver para onde que ele vai jogar ah, não, acabei não defendendo tá difícil o negócio, vamos lá deixa eu fazer mais aqui embaixo vamos ver não defendeu, garoto boa para mim, né o interessante é que tem uns jogadores aí online que eles customizam muito engraçado esses dias eu enfrentei um carinha que parecia o Ronaldo caraca, fiquei concentrado agora parecia o Ronaldo, o cara lá na Copa de 2002 muito foda, com aquele cabelinho dele lá naquela época não conseguiu defender, garoto então, tem uma galera aí que customiza muito bacana o seu personagem porque tem muitos itens de customização, tá uh, errou, acertou na trave boa, ganhei, né não, 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 ainda não, vamos lá aqui em cima vocês podem ver, ó, tem um marcador como é que está a minha conexão e aqui tem um negocinho em cima da bola ali que é o tempo que eu tenho para que eu tenho um tempo, né, para estar fazendo o chute aí ah, ele pegou, que coisa vamos ver, vamos ver ele jogar agora para mim não caramba, eu sou um péssimo goleiro, cara nesse jogo aqui, eu até consigo fazer uns uns chutes bons aqui, uns gols bacanas, mas de goleiro, sou um perebão olha aí agora fui ruim até nisso acabei perdendo, não vou jogar outra partidinha então para vocês verem vamos deixar esse vídeo um pouquinho mais longo porque eu achei esse jogo bem interessante mesmo, tá olha aqui, tem várias camisas para você estar desbloqueando e comprando e tal muitos itens bacanas aí de customização offline, offline, uma partida uma partida, caramba, está todo mundo ocupado aqui vamos esperar, vamos ver se o jogo vai me jogar contra alguém de volta como vocês viram que estava antes ali, né vamos ver, me jogaram com alguém aqui ah, o nome do cara aqui, nome estranho, não vou nem pronunciar vamos lá então participar numa partida contra esse carinha aleatório aí que apareceu para a gente jogar vamos lá, o prêmio vão ser nove moedas eu não vi quantas moedas eu paguei para entrar para jogar com ele vamos lá a conexão dele está mais ou menos que nem a minha boa, consegui fiz um golzinho, legal, bacana vamos lá, vamos ver se eu consigo defender esse caboclinho aí ai, 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 não consegui olha os torcedorzinhos ali atrás bem interessante também como eu falei, é um gráfico simples mas é bem bem bonitinho vamos lá não defende não defende, cara ae, boa gol isso aí, cara comemora show como vocês viram, né é um jogo muito simples mas muito divertido o que? como que ele fez isso? caramba ele chutou meio fraco vocês viram? vamos ver lá ah, seu filho da mãe defendeu vamos ver se eu consigo agora defender ele ae, defendi boa defesa, cara legal, bacana vamos lá eu geralmente jogo aqui para a direita é uma coisa séria gol, boa mas foi quase vocês viram a mão dele e chegou raspando na bola ali vamos lá defender defender ae, defendi boa show vamos lá agora eu vou agora eu vou para a esquerda o que? olha, até uma câmera diferente mas não eu errei caramba não tinha visto essa câmera ainda interessante vamos lá vamos ver aqui não não defendi enxerguei um pouquinho em volume mas acho que já é a última vamos lá vamos lá vamos lá ou não tem até a 10 tá certo tem mais um pouco ainda ah, foi na trave garoto que isso pereba vamos lá defender 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 não fui muito lento ele acabou passando vocês viram tem uma propagandazinha aqui embaixo para o jogo ser gratuito aumentou um pouquinho minha experiência ali e vocês viram né esse vídeo foi um pouquinho mais calmo porque eu quis jogar mesmo para me divertir um pouquinho mais aqui com vocês então galera então esse era o meu vídeo sobre esse game aqui de futebol bem interessante que eu queria mostrar para vocês caso você já gostar do vídeo não esquece de deixar o seu gostei se está vendo esse vídeo aqui não está inscrito no canal se inscreve aí meu twitter e instagram estou na descrição do vídeo caso queira me acompanhar por lá é isso aí galera eu vou ficando por aqui um abração a todos e até o próximo vídeo fui